Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo, desta quarta-feira, 8 de setembro de 2021, em edição 33.761, como é de costume, na página chamada Folha Corrida, do segundo caderno do jornal, nesta semana denominado Caderno Saúde, e na Folha Corrida desta edição AP6, nós falamos da coluna do Marcelo Viana, matemático e diretor-geral do Instituto de Matemática Puri e Estatística, e aplicado, é claro, que é o IMPA, no Rio de Janeiro. Quem deu nome às constantes matemáticas? Esse é o terceiro programa em que falamos sobre os termos matemáticos. Modesto, Leonard Euler certamente não escolheu a letra E por ser a inicial do seu nome. A bela fórmula de Leonard Euler e Iπ mais 1 igual a 0 reúne as cinco constantes mais importantes da matemática. De onde vem e quem as nomeou? Pi 3,14159 é o quociente do perímetro pelo diâmetro do círculo. O conceito remonta à antiguidade, mas a notação é recente. Com certa lógica, esse número começou sendo representado por uma fração. Em 1647, William Augtrecht referiu-se a ele como Pi sobre Rho. Johann Christoph Sturm foi o primeiro a usar um símbolo só em 1689, mas optou pela letra E. A anotação moderna, usando a inicial Pi, da palavra grega perímetron, que quer dizer perímetro, foi iniciada por William Jones em 1706. Mas só foi popularizada a partir de 1748, com a publicação da introdução à análise infinitesimal de Euler. A base E 2,71828 dos logaritmos naturais foi mencionada em 1618 na tradução para o inglês da descrição da admirável tabela de logaritmos de John Napier, de 1550 a 1617. Ele viveu. O primeiro símbolo usado para representá-la foi a letra B, em cartas de Gottfried Wilhelm Leibniz a Christian Huygens, entre 1690 e 1691. Euler criou a anotação moderna num texto de 1727, mas que só seria impresso em 1862. O número, cujo logaritmo é a unidade, escreva-se E, ele vale 2,71828. A primeira ocorrência de E num trabalho publicado foi em 1736, na mecânica de Euler. Não sabemos por que ele escolheu essa letra, talvez por ser a inicial de exponencial. Certamente não foi por ser a inicial do seu nome, pois Euler era muito modesto e generoso com seus colegas. A unidade imaginária I igual a raiz de menos um remonta ao trabalho de Gerolamo Cardamo e Rafael Bombeck sobre a equação cúbica do século XVI. Euler foi o primeiro a usar a letra I para representá-la, em trabalho que apresentou a Academia de Ciências em 1777. Boas só publicou em 1794. A anotação foi adotada por Karl Friedrich Gauss a partir de 1801. Ele define I como se raiz de menos um fosse uma quantidade real, cujo valor ao quadrado é menos um. E já era padrão 20 anos depois, quando Gauss publicou o curso de análise. O osso e zangô, uma fíbula de babuíno encontrada no Congo em 1960 e datada de 20 mil anos atrás, contém a evidência sólida mais antiga da descoberta do número 1, uma série uniforme de linhas gravadas. A forma de linha foi mantida nos símbolos usados para representar o 1 na maioria das culturas, inclusive no nosso, que remonta à escrita Brani da Índia Antiga, no século 3 a.C. e nos foi transmitido pelos árabes. E o zero? Ah, esse precisa de uma coluna inteira só para ele. Fica para outra ocasião. Nesta coluna, portanto, ele acaba analisando as letras que compõem a fórmula de Euler. E vezes i, vezes pi, mais 1, igual a zero. Falamos do e, do i, do pi, do 1, e o zero ele deixou para falar numa coluna toda ela específica. Desta forma, encerramos o terceiro programa sobre os termos matemáticos. Desta vez, falamos com destaque para dois dos maiores matemáticos da história, Leonard Euler e Karl Friedrich Gauss. É isto, pessoal. Nós ficamos por aqui com mais uma edição do seu Jornal do Maza. Tudo de bom? Fiquem bem? Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição. Se puderem e quiserem, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, o seu joinha, acionar o sininho das notificações para receber as novidades e deixar seus comentários. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.